Ferrari voando no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o que pode ser um bom indicativo de final de temporada para os vermelhos. Vamos falar sobre os dados do Grande Prêmio agora. Super promoções rolando lá na Instant Game, entre pelo link na descrição, não perca a oportunidade, os melhores jogos e gift cards estão lá, link na descrição. E camisetas excepcionais, novos modelos estão já disponíveis na Paddock BR, 100% algodão não encolhe, todas as equipes, todos os pilotos, moletons, polos, você encontra lá. Entre também pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos para os dados do Grande Prêmio, ontem nós fizemos uma pequena pausa para falar sobre Band Globo, se vocês não assistiram, assista. Vamos agora falar sobre os dados e eu quero começar com alguns dados pontos da Pirelli, como por exemplo a temperatura da pista e a temperatura ambiente, esse gráfico que eu acho muito legal. Você vê que a temperatura foi subindo um pouquinho do início até o final da corrida, só que a temperatura da pista varia um pouco mais, né, do asfalto varia um pouco mais do que a temperatura ambiente. Principalmente ali entre as voltas 35, 40, 41, você vê que a pista estava em um ponto um pouquinho mais quente, o que influencia diretamente nos pneus. Nós sabemos que os pneus Pirelli são bem sensíveis e algumas equipes não conseguem extrair o seu melhor dependendo da temperatura. Mercedes é uma equipe muito sensível, Ferrari muitas vezes é sensível também, então sempre fica aquela pergunta, quem vai conseguir desempenhar com a temperatura mais alta ou mais baixa. Agora para aqueles dados de voltas, né, dos pneus na verdade, quem deu mais voltas com o pneu duro foi George Russell, 40 voltas e a melhor volta de pneus duros foi do Lando Norris, um 37.6, na volta 55, naquele momento o pneu tinha 24 voltas de vida útil. Já com os médios, Piastre deu 32 voltas e a melhor volta volta foi do Cola Pinto, na volta 46, 7 voltas de pneu, um 37.6. E pneus macios, o Ocon deu quatro voltinhas foi o que mais andou, a melhor volta foi dele mesmo, um 37.330 na volta 53, o curioso é que Tatar Lap 5, né, ele deu quatro voltas, mas ao mesmo tempo na quinta volta, que foi a melhor volta, não ficou muito claro isso aí. Mas tudo bem, o Ocon foi quem deu a volta mais rápida com os pneus macios. E aqui as estratégias de cada equipe, eu tenho que chamar atenção pra estratégia de pneus duros, porque quem largou de duro se deu bem, ganhou posições, Cola Pinto, Lawson, Russell, esse pessoal conseguiu pontos e não estavam necessariamente em posição de pontos no momento da largada. O Stroll foi o único que não se deu tão bem assim, o que mostra que esse carro da Aston Martin é uma bela bomba, né, e o Hamilton, que foi o outro piloto que também largou de duros, acabou não completando, foi pra Brita logo no início da prova então o Hamilton acaba que meio que nem entra nessa estatística. Mas claramente a estratégia de largar com duros foi a melhor do grande prêmio numa corrida de uma parada, que a Pirelli previa duas, mas acabou sendo de uma parada, e corridas de uma parada tendem a ser um pouquinho chatas porque os pilotos não arriscam tanto, se fosse uma corrida de duas paradas seria mais animada. Vamos pro diferencial final entre os pilotos, entre os companheiros de equipe, ali em cima tá escrito Jeddah, mas é Austin, tá, o próprio autor do post lá, o F1 Big Data, falou que só tava errado, ele só esqueceu de mudar do template. Mas Verstappen foi sete décimos mais rápido do que o seu companheiro. Gasly foi três décimos, enquanto Lawson dois décimos mais rápido que o Tsunoda, mais um que largou de pneus duros e teve uma corrida melhor. Alonso um décimo mais rápido que o Stroll, o que é pouco. Bottas um décimo mais rápido que o Joe. Norris um décimo mais rápido que o Piastre. Leclerc sete centésimos mais rápido que o Sainz, o Sainz tava um fire nesse grande prêmio e os dois andaram muito próximos. Magnussen três centésimos mais rápido que o Huckenberg e Hamilton, não tem como fazer o comparativo entre ele e Russell porque simplesmente não teve corrida do Hamilton. E o Cola Pinto tem um asterisco aí porque na primeira volta o carro do álbum já tinha reportado um problema no carro. Então você coloca o asterisco para falar, olha, foi oito décimos mais rápido, mas nós não sabemos se o dano no carro do álbum afetou muito, afetou pouco, não afetou o carro. Enfim, fica difícil fazer esse comparativo. Degradação do pneu duro na corrida. Você vê que Russell, Gasly e Cola Pinto estavam on fire com os seus pneus duros, correndo demais, andaram muito bem com pneus duros. O pneu realmente rendeu muito bem naquele início de prova e conseguiram aí ter um tempo até negativo, ou seja, ganhando tempo ao longo do extint. Enquanto os demais foram perdendo ao longo do extint, sendo que o Norris foi o que mais perdeu performance. Você vê que as duas McLaren perderam bastante ao longo do extint, o que pode ser por estar ali em ar sujo e tal, pode ter contribuído, mas ainda assim é estranho você ver a McLaren tão atrás na degradação. E aí você tem já com os pneus médios, Pérez e Hulkenberg mantendo ali uma performance extremamente constante com os pneus médios, as McLarens já passam para um período melhor, para um extint muito melhor de médios do que foi de duros, e você tem ali já atrás Gasly, Magnussen, Bottas e tal, com os piores desenvolvimentos de extint com os pneus médios tranquilamente. Média de setores da corrida, você vê claramente que o Leclerc foi o mais rápido em tudo e o Sainz sempre estava no top 3, a Ferrari foi absurda nesse grande prêmio, nós vamos ver mais dados sobre isso já já. Verstappen conseguiu somente ali no setor 1 se colocar entre os top, de resto foi ficando para trás. Você vê como Ferrari e McLaren são mais consistentes e curiosamente o Pérez aparece ali atrás do Norris no primeiro setor, mas depois também cai muito o Sérgio Pérez. E agora o principal dado de todos que é o ritmo de corrida pegando lá do Fórmula Derenalysis, você vê que as Ferraris mantiveram a melhor média tranquilamente da corrida, fizeram uma corrida excepcional, já tinham feito uma sexta-feira os treinos excepcionais que nós trouxemos para vocês, então comprovou o ritmo de sexta. A sprint também foi muito forte da Ferrari e você vê que as duas McLarens em um curto período da corrida conseguiu ser mais rápido que a Ferrari, mas não na média final. Então a McLaren consegue ter um ritmo mais rápido em pontos específicos, mas o geral da corrida a Ferrari foi a equipe mais rápida. Verstappen está entre as duas McLarens na média, Russell que andou muito bem para recuperar, ficou logo atrás do Piastre e aí você tem o Pérez, mais uma vez o Pérez dos que completam a corrida foi o pior. Mais uma vez é o que eu falo para vocês sempre, se o Hamilton tivesse corrido provavelmente já ter ficado à frente do Pérez. As duas Haas que tem crescido bastante e aí você tem o Lawson e o Cola Pinto aparecendo à frente também dos seus companheiros, o que nós devemos dar os devidos elogios. Então se eu for elogiar aqui, fazer o momento de elogios, Ferrari primeiro excepcional, não levou upgrade, correu extremamente bem, consistente, muito rápido, só está devendo no qualifying, então a Ferrari precisa achar ritmo de classificação, mas o ritmo de corrida foi excepcional, tanto na sexta, no sábado e no domingo, a sexta no caso obviamente as simulações. Devo elogiar também Cola Pinto e Lawson, os dois pilotos andaram muito bem, o Albon deve estar sentindo a pressão porque o Cola Pinto está fazendo corrida atrás de corrida muito forte, Cola Pinto é a grande surpresa de 2024, ninguém esperava que ele fosse andar tão bem assim, então ponto positivo para 2024 é o Cola Pinto e o Lawson terminando à frente do Tsunoda é importante, a estratégia se pagou, o Lawson andou muito bem, não cometeu erros, também se pagando e ele que está numa briga direta pela vaga na Red Bull para o ano que vem. Esses pilotos merecem muitos elogios. E a crítica fica ao Norris que poderia ter ultrapassado o Verstappen de uma forma muito mais tranquila, ao Pérez que está sempre andando mal e o Alonso que aí fica por tabelas com o Aston Martin também que está muito mal. Vou deixar na descrição um link com mais uma matéria falando sobre a disputa Verstappen-Norris, comprovando o que falei e agora saiu com telemetria, mostrando que a FIA sim se equivocou na punição ao Norris porque Verstappen foi ultrapassado na reta, logo ele era o atacante e não o Norris. Então dentro das próprias guidelines a FIA errou, comprovando o que falamos no outro vídeo e repito o que falo sempre, na verdade o pessoal que me acompanha aqui há muito tempo já sabe disso, o pessoal mais novo que fica falando, ah você está puxando sardinha para um ou para outro, não tem que punir, isso vale para Norris, para Verstappen, para Russell, não tem que punir disputa por posição franca. Se você prefere o piloto ao esporte, ok, é sua opinião, eu prefiro o esporte e o esporte para mim precisa que não tenha essas punições bestas, beleza? Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Entra no Ressaca Express, um grande abraço, valeu e falou!